O movimento é contra a PEC para justamente unificar, se somar aos movimentos que estão acontecendo na URGS, nas escolas públicas, contra essa PEC que vai dificultar muito a vida de quem tem bolsa dentro de uma universidade privada, de quem tem Fies, ProUni, Iniciação Científica, o pessoal da pós-graduação também. Está achando ótimo, como qualquer ocupação e grande manifestação política, ela tem que ser clara e direta, e para mim isso que eles estão, essa aqui não está fugida do assunto. Esse movimento, pela leitura que a gente tem, acompanha, apoia, ele tem uma preocupação fundamental com a redução de políticas públicas que vão atingir diretamente os estudantes. Mais de 180 faculdades e universidades já foram ocupadas por estudantes em todo o Brasil, contrários à aprovação da proposta de emenda constitucional 241, a PEC 241, que agora no Senado é a PEC 55. A medida prevê o congelamento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, inclusive em áreas como saúde e educação. Aqui na Faculdade de Comunicação Social da PUC do Rio Grande do Sul, a Famecos, os estudantes deliberaram pela ocupação em Assembleia, que é a primeira surgida numa universidade privada da região sul do país. Novos encontros devem acontecer e o movimento tende a crescer. A ocupação começou depois de uma Assembleia Geral, convocada pelo Centro Acadêmico Ardeno Pasqualini, que é o Centro Acadêmico da Comunicação, e o Diretório Acadêmico da Letras. Então, cada um dos cursos, cada um dos prédios convocou as suas Assembleias e a gente acabou unindo. E nessa Assembleia Geral, a gente colocou para apreciação, que foi unânime no final da votação, que a gente ocuparia, na quarta-feira, o prédio da Famecos. Estudantes que aqui estão são estudantes do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do prédio 5, alunos do curso de Sociologia, Filosofia, Teologia e Geografia. Também, pós-graduação e História, estabeleceu que nós precisamos nos mobilizar e fazer alguma coisa, para tentar mudar essa situação, essa conjuntura negativa, para o conjunto da população, estudantes e trabalhadores no Brasil. Bom, segundo informação da Procuradoria Jurídica da APUC, a reintegração de posse seria uma medida extrema, que seria adotada apenas em caso de obstrução de aulas, e se a ocupação tomar uma proporção muito maior, isso aí de controle, de certa forma. Sobre a questão da aula, a gente quer frisar bastante que existe uma diferença bem grande entre ocupar numa escola pública, numa universidade pública e numa privada. A gente entende, enquanto ocupação, que uma escola pública tem o direito de ocupar aquele espaço, então, tu parar as aulas, essa é a real desobediência, né? Na universidade privada, o espaço, por mais que a gente pague para estar aqui, a gente não identifica o espaço como o nosso, porque a gente não pode, por exemplo, ocupar, isso que a gente está fazendo de acampar não é permitido. Então, a gente está mantendo as aulas agora, nesse primeiro momento, em diálogo com a PUC também, em função disso, assim. Também porque as pessoas que têm bolsa, as pessoas que, mesmo as que pagam, as pessoas reivindicam que não querem perder a aula. Então, é algo que a gente tem que levar em conta. No caso, essa reintegração de posse seja deferida liminarmente, os estudantes vão desocupar nesse primeiro momento, porque, possivelmente, pelo que a gente sabe no modo desoperante aqui da PUC, essa reintegração vai se dar não só com o oficial de justiça, mas também contando com o apoio policial. Então, para evitar que os estudantes sejam lesionados, que haja um confronto direto com a brigada, acredito que seja uma retirada dessa ocupação e depois procurar a via legal para a gente discutir essa situação. A gente está dialogando com a PUC por intermédio da Faculdade de Comunicação Social e de uma advogada que está nos auxiliando. E eles estão abertos ao diálogo e a gente vai tentando conciliar dentro do que o movimento propõe. Explicar que esse movimento já aconteceu, a gente ocupou e vai continuar aqui e agora eu espero que a grande mídia comece a abordar o que isso interfere na universidade privada, que é a nossa pauta aqui. E aí, cara, gostou do vídeo? Se gostou, então clica aqui embaixo no joinha, também comenta aí o que você está achando da PEC, o que você está achando da reação do governo, da cobertura da mídia sobre tudo isso e te inscreve no nosso canal, curte lá no Facebook, adiciona no Snapchat, faz o caramba. Então a gente também quer dizer para quem nos acompanha, a gente está há um tempo sem postar vídeo, está envolvido com outras funções, mas a ideia agora é retomar uma produção um pouco mais regrada. É isso aí. Valeu! Canal Paralelo, política sem seriedade. E aí